Eu gosto de Fórmula 1. A adrenalina da corrida, as emoções, o controle, as regras, é tudo sobre vencer, chegar a um lugar, conquistar. Rapidez é importante, mas não é tudo. A preparação para a consistência durante o percurso, o esforço no volante, a hora certa de trocar a marcha, acelerar, dependem muito da preparação mental e física do piloto. Ayrton Senna, por exemplo, o piloto mais rápido de todos os tempos. Eu sou fã dele, um mito do esporte. Ele conquistou em 10 anos três títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, 65 polis e 80 pódios. Ele não conseguiu fazer isso sozinho. Durante a carreira, ele contou com a ajuda de profissionais para ajudá-lo nessa preparação, nesse condicionamento físico. E eu tive a oportunidade de conhecer e fazer um workshop com o Nuno Cobra, o treinador do Ayrton Senna. Nos investimentos, a aceleração também depende de preparação, saber a hora certa de comprar, vender títulos, o que fazer quando estiver negativo, como vencer o medo de perder dinheiro. Muitos investidores ainda não entenderam algumas regras do investimento no Tesouro Direto. E por isso apresentam, infelizmente, dificuldades. Este curso rápido e gratuito Fórmula do Tesouro, ele tem o objetivo de clarear todas estas regras, preparar os novos investidores e ajudar todos que estão nesta jornada. A pergunta que eu quero deixar para você hoje é, você quer se preparar para acelerar os seus investimentos três vezes mais? Então, este curso é para você. Em três dias, você vai descobrir como escolher o melhor investimento, o passo a passo para conquistar a sua liberdade financeira e a fórmula mágica da marcação a mercado. Uma estratégia para você não perder dinheiro no Tesouro Direto. Vamos lá, vamos para o pódio acelerar os seus investimentos três vezes mais. O que é que eu preciso que vocês guardem para hoje, amanhã e para o resto da vida de vocês? Esta tela, tá? Esta tela eu preciso que vocês guardem para a vida de vocês. O uso inteligente dá atenção, porque isso aqui não vai mudar. Vai mudar Tesouro, vai vir Tesouro Previdência muito em breve. Daqui a uns anos vai vir Tesouro Cripto, você pode ter certeza, né? Daqui a alguns anos você vai estar morando, alguém vai estar morando em Marte. Mas isso aqui não vai mudar. Isso aqui não vai mudar. É muito massa. Então, nós falamos ontem o que que é importante. Daqui a pouquinho eu vou te contar qual o título que eu comprei, por que que eu comprei, tá? Então, por que que ele é importante? Do outro lado, o que que eu posso controlar naquele título que eu comprei? Tem uma coisa que eu podia controlar, tá? E o que é que eu preciso focar neste momento, tá? Então, eu tenho um objetivo. Esse dinheiro foi investido lá, tá? Na verdade, é uma minha conta didática, mas mesmo assim, esse dinheiro faz parte de um planejamento maior com outras contas que a gente tem aqui, tá? Então, toda vez que eu faço um investimento, tem um objetivo, tá? Tem as coisas que eu controlo, as coisas que são importantes e o meu foco, tá bom? O foco mais importante, como eu disse ontem, foi o que? A alocação de ativo. Essa metodologia, tá? Que é utilizada não só aqui no Brasil, mas no mundo. Você precisa entender essa metodologia. Nessa metodologia, a gente simplesmente divide lado direito, lado esquerdo, renda fixa, renda variável. Você coloca o percentual de acordo com o seu perfil, porque foi um teste de perfil para você, tá? Você chegou lá, massa, viu o seu teste de perfil, beleza. E aí, o que aconteceu? Você falou assim, eu sou conservador, eu sou arrojado, eu sou moderado. E aí, você tem os seus percentuais, tá? Então, até aqui, investir no tesouro, gente, é a coisa mais fácil que existe. Por que é a coisa mais fácil que existe? É simples. Só que traz medo. Por que que traz medo? A falta de conhecimento provoca medo. A falta de informação, a falta de atitude, de planejamento. E as pessoas vão descobrir só quando estão no fim da vida. Como aquele documentário que eu passei para vocês ontem. As pessoas só descobrem no fim da vida, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu não quero que você descubra no fim da vida. Hoje de manhã, deve ter aqui o nosso... Essa pessoa que me mandou um áudio, tá? Inclusive, é uma pessoa da minha cidade. Eu fui na TV e no rádio, se não me engano, eu fui na TV, acho que foi na TV. E eu deixei meu WhatsApp lá, meu número, se alguém quisesse me ligar, tá? E essa pessoa fez um contato comigo, me ligou, tá? Depois não me ligou mais. E essa mesma pessoa me mandou um áudio hoje, tá? Falando assim, olha, eu já estou há 40 anos na poupança, tá? Eu quero sair da poupança, o que eu faço? Eu falei assim, vamos assistir a aula dois. Porque é lá que eu quero te ensinar a sair da poupança. Para sair da poupança e ir para o Tesouro Direto, você precisa de ter CPF. Todo mundo tem. E quando todo mundo tem, eu estou dizendo até seu filho recém-nascidor. Então, isso quer dizer que se você tem um filhinho que tem CPF, se você abrir uma conta conjunta com ele em um banco, você vai poder pegar R$31,00 e começar a investir com ele a partir do celular. E aí, o que você vai precisar? Ou de um computador, ou de um computador, e você vai precisar estudar. Só isso. Acabou. Acabou os problemas. E quando a gente fala, vamos trazer o quadro aqui, bora para a aula, ao vivo, vamos colocando aí. Quando a gente fala de investir no Tesouro Direto, é coisa muito simples. Só que, ainda, é algo que está... Mais aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é para o outro lado. Opa, é para cá. Deixa eu ajustar aqui. Aí, conseguimos ajustar. Aí, agora, olhando para você e o quadro. Quando a gente está para investir no Tesouro Direto, o processo é simples. E você vai assistir esse processo comigo, que eu gravei para você, eu fazendo todo esse investimento. Então, o que acontece? Você está aqui, começando a sua vida feliz da vida. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Você tem uma coisa chamada de dinheiro. E vem de algum lugar. A gente sabe que, para a maioria das pessoas, esse dinheiro vem de um trabalho. Então, por isso aqui, você tem que entender, e eu vou colocar aqui, um trabalho duro. Se é um trabalho duro, você tem que valorizar seu dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro não aceita. Se você maltratar o dinheiro, ele vai embora. Eu não estou dizendo para idolatrar o dinheiro. Eu estou dizendo para você cuidar bem do dinheiro. Mas, por que você tem que cuidar bem do dinheiro? Porque, quando você trabalha oito horas por dia, nós estamos falando aqui do seu tempo. É sobre isso aqui que a gente está falando, olha. Sobre o seu tempo. Então, dinheiro é tempo. Se você está jogando dinheiro fora, você está jogando tempo fora. Se você está jogando tempo fora, você está jogando a sua vida fora. E eu acho que não é isso que você quer. Você quer viver bem, certo? Aí você pega esse dinheiro e, normalmente, as pessoas deixam aqui. No banco. Vou colocar em inglês o que é gastar menos letras. No banco. Prof, mas hoje existem vários tipos de bancos. Se eu estou começando a investir, o que eu faço? Mantenha uma conta gratuita no bancão, que tem essa conta gratuita para você, e abre uma conta no digital. Então, desde que surgiu o Banco Inter, eu falo de banco digital e eu tenho conta no Banco Inter há muito tempo. Mas eu ainda tenho a minha conta no Banco do Brasil. Lisane, não precisa ficar triste, ainda tem a minha conta lá. A conta da Trainart, que é a empresa que é por trás do Excelência no Bolso, a gente vai mudar o nome juridicamente este ano, tem conta no Itaú, falando sobre isso. Eu não sei o que tem na minha conta, porque o meu gerente já veio aqui na empresa duas vezes atrás de mim, querendo conversar comigo na minha casa. Gente, deve ter alguma coisa que eu tenho que fazer para ele. Eu devo ter que comprar um título de capitalização, alguma coisa, Voz do Bolso? É a segunda vez que o gerente vem aqui. Se eu estiver na live, um abração para ele, o Tiago. Vamos descobrir o que você quer depois, viu, Tiagão? Então, é o seguinte. E tenho conta em praticamente todos os bancos digitais, alguns para testar, outros para utilizar. Só que nós não vamos fazer todo o movimento sozinho no banco. Nós precisamos abrir uma conta em uma outra caixinha. Essa caixinha aqui é a corretora. Bom, mas no meu banco já me deixa investir no Tesouro Direto com taxa zero, prof. Sim, mas muito em breve você vai subir de nível. E eu acredito que você não quer pagar taxa de corretagem aqui no seu bancão, né? Você não quer deixar o gerente tomar conta do seu dinheiro, né? Você já sabe no que vai dar, vai dar caca. Não vai rolar, não vai funcionar. Então, pode utilizar banco? Sim. Vai chegar em um determinado momento que você vai gostar desses bancos aqui. Mas é lá na frente, tá? Aí você vai levar o dinheiro para a corretora. O que a corretora vai fazer? A corretora vai levar o dinheiro para o Tesouro Direto. É ela que é responsável por fazer esta conexão. E do Tesouro Direto, se você seguir o que eu vou te dizer, através deste método, você vai ficar feliz, porque você vai aprender como investir correto no Tesouro Direto e acelerar os seus investimentos três vezes mais. Então, este é o fluxo do dinheiro. Para vocês entenderem, saberem como é tão simples, tá? Meu filho ainda não sabe fazer todas essas análises que eu ensino e vou ensinar aqui para vocês. Olha que interessante. Vamos mudar esse pensamento. Vamos mudar agora. Dinheiro vai entrar. Primeiro, nós vamos separar para os sonhos, para as metas, para os seus objetivos. Você precisa ver acontecendo. Hoje está acontecendo aqui comigo algo que eu planejei há dez anos atrás. A construção do estúdio, de todo um espaço, de mais uma casa, mais um andar. Um investimento bem considerado, tudo à vista. Tudo. Nada, 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 nada. Financiado. Porque lá atrás eu prometi que eu não iria fazer mais isso. Eu não iria servir ao senhor dos juros. Eu não iria ficar pagando juros para os bancos. E tem gente que está nessa vida há 20, 30 anos. E vai chegar aos 70 do mesmo jeito. Segundo o IBGE, 80% das famílias brasileiras morrem com o mesmo padrão de vida que nasceu. Caramba, está na hora de a gente dar um basta nisso. Legal? Se eu separo para os meus sonhos, eu vou pagar todo mundo. Eu vou negociar se há alguma dívida. Eu vou pagar todo mundo. Todo mundo. E depois ainda vou ter lucro. Quando eu olho para os sonhos, a primeira coisa que eu preciso ter é a visão. É aquela foto que eu pedi para você fazer ontem. Quando eu estou dando treinamento, consultoria, quando chega um casal, quando chega criança, quando chega jovem. Hoje mesmo, gente, olha que massa. Abre aspas. Hoje mesmo. A minha gerente de marketing, a Raquel Lara, que está aí com a gente. Que é responsável por praticamente toda a nossa operação. E dela para baixo, todos os liderados. Recebeu e mandou aqui para mim o que? Um convite que nós recebemos. Um convite para conversar com um cara. Com um cara top. E vocês vão ter acesso a tudo, tudo, tudo isso. É para conversar com o Daniel Lima. Para vocês terem ideia. Diretor executivo do FGC. O FGC. O Fundo Garantidor de Crédito, que garante o CDB, LC e LCA e poupança, está vendo o que está acontecendo aqui. Talvez ele esteja com a gente aqui. Gratidão ao FGC pelo convite que nos fez. Sabe por quê? Porque eles falaram assim, olha, vocês estão falando em democratização de conteúdo. Que o FGC também tem feito com muito esforço para estar perto da sociedade. Tem pessoas que não sabem o que é um FGC. O que é o FGC? O que ele protege? Não é o banco. Ele protege o ativo. Ele está para defender o cidadão. E nós vamos bater um papo. Quem sabe dá para trazê-lo aqui no canal para vocês conversarem com ele. E isso só pode ser feito porque você contribui, você me ajuda. Quando eu comecei o canal há quatro anos atrás, quatro anos e meio atrás, eu não imaginava chegar em um evento com mais de mil pessoas. Online, ao vivo, todo mundo conectado comigo aqui. E vocês me ajudando, e eu ajudando vocês. Olha a roda da prosperidade. Eu tinha essa visão, não sabia o que ia acontecer neste prazo. E agora nós temos acesso. Nós temos independência para conversar com muitas pessoas e trazer para vocês. Nós não estamos sendo patrocinados por ninguém. Não tem ninguém por trás. Aqui é trabalho duro. Para criar para você. Para trazer isso. Era a minha visão. Eu não me continha mais ser apenas o professor da sala de aula, da faculdade, do ensino médio, da graduação, da pós-coordenador. Eu queria algo a mais. Essa era a minha visão. Com isso, eu criei objetivos. Bom, eu quero fazer meu canal crescer. Eu quero atingir meu primeiro milhão. Eu quero comprar e ter a minha casa do jeito que eu quiser. Eu quero ter liberdade. Eu quero não ter que precisar mais, quando eu for no restaurante, ficar olhando do lado direito do cardápio, do menu. Eu olho do lado esquerdo. O que eu quero comer? Ah, mas isso aqui está caro, caro, é relativo. Eu trabalhei para caramba para poder me dar esta liberdade. Mas para isso foi trabalho. Trabalho duro e multiplicado. Trabalho duro e multiplicado. Com metas. Metas, metas, metas e metas. Foi isso que eu ensinei para vocês, porque é isso que eu faço. E quando eu comecei lá atrás, hoje eu tenho outra metodologia, que eu ainda não vou explicá-la para vocês. Mas quando eu comecei lá atrás, eu blindei o meu orçamento. Vocês vão receber essa planilha gratuitamente, que é uma planilha exclusiva do curso Bolso Sem Dívidas, que eu vou compartilhar com vocês. Presta bastante atenção no que eu vou dizer aqui agora. Se planilha educasse as pessoas financeiramente, nós não teríamos problema. Bastaria eu dar uma planilha para 209 milhões de pessoas, estava resolvido. O que vai mudar é o que você vai fazer com a planilha que eu vou te entregar, com o conhecimento que eu te dei, com o que você anotou e com o que o seu cérebro absorveu. É isso que vai mudar. Vai mudar se você entrar em ação. Você pegar essa planilha, porque essa planilha existe na internet, no Google de graça. Baixa lá, planilha financeira. 700 mil planilhas. Não estou fazendo gracinha em uma. Só estou te dando uma que eu usei, que eu uso, que ela só tem uma coisa diferente. Observe lá, receitas. Tudo que entra de dinheiro. Desde Avon, Jequitia, Romanel, tudo que você vende. Salgadinho, qualquer coisa, pitaca do pão de queijo. Receita. O que entra. Você tem que pensar o seguinte, como que eu faço para entrar mais dinheiro na minha vida de uma maneira diligente? Tem jeito. Ah, eu tenho 60 anos. Tem jeito. Ah, eu tenho 10, 15. Tem jeito. Logo abaixo, vem os sonhos. Observe que primeiro vem os sonhos. Primeiro. Já estava escrito em Gênesis. Lá vem um sonhador. Primeiro vem os sonhos. Pronto. Depois vem as despesas e compromissos. Essa planilha só tem essa pequena diferença. Ela é diferente do Gustavo Cerbaz, da Natália Cury, do Primo Rico, de todo mundo. A única diferença é que vem os sonhos primeiro e em alguns deles também eles conseguem colocar alguns compromissos ali parecidos. Essa é a única diferença. Se você mudar essa variável, você pode pegar qualquer planilha e você muda ela. Você pode pegar qualquer aplicativo e você faz ele ser do seu jeito. Legal? E aí a gente olha para o seguinte. Nós vamos agora ser rápidos, porque eu vou entrar com vocês na marcação a mercado depois dessa parte. A gente precisa ser rápido agora. Eu quero ver como é que vocês vão acompanhar aqui. Parabéns, Werner. Comprei um carro à vista. Show, cara. Fantástico. Eu quero ver o seguinte. Eu vou passar aqui. São quatro perguntas rápidas. Olha lá. O Rui, você já ativeu essa planilha e abandonei. Muito bom, Rui. Você tomou sua decisão e para você a planilha não serviu. O aplicativo não serve. Tem outras coisas muito mais interessantes. Mas se você seguir a receita, separa primeiro, depois se adequa ali. Está tudo bem. São quatro perguntas. Para vocês terem uma ideia, eu usei essas perguntas em um treinamento de um banco. Eu uso ela quando eu estou na disciplina de finanças comportamentais no MBA e eu quero compartilhar com vocês. Eram dez perguntas, eu só trouxe quatro, tá bom? É um teste que tem. Então, vamos lá. Acompanhe comigo. Acompanhe comigo. Está sem áudio. Está sem áudio. Ok. Confere para mim. Voz do bolso. Aqui está ok. Legal. Tudo ok? Retorno ok? Então, beleza. Está aqui. Laércio, dá uma olhadinha aí. Está tudo ok. Aqui, áudio. Muito bom. Sobre dinheiro. Os meus pais. Meu pai se chama Geralda. Minha mãe é Geraldina. A gente chama carinhosamente ela de Geralda. Eles não foram exímios e ensinadores para multiplicar o dinheiro. Mas, caramba, o que eles me ensinaram a poupar? Eu sou neto de turco. Então, dá para mais ou menos você saber. Mas, uma parte da minha vida, eu não poupei, porque eu era funcionário público, ganhava bem. Podia ter crédito para caramba. Eu chegava na maquininha lá e falava assim, eu quero crédito. Tá, eles me davam crédito. Depois pagava. Depois tem consignado de um lado. Trocar seu carro. Quantas vezes? Olha, pode. Se nem der a entrada. Você tem crédito? Olha, seu salário aumentando. Aquela coisa tudo. Dois cargos públicos, etc. Então, você viu a lambança que eu já fiz na minha vida lá atrás. Mas, talvez aconteça com você o seguinte. Sobre os seus pais. Então, você está respondendo para você. Sobre os meus pais. Letra A. Me ensinaram a administrar o dinheiro e a ser moderado? Letra B. Geralmente davam bons exemplos, mas não falavam muito sobre dinheiro? Letra C. Queixavam-se de nunca ter o suficiente, mas não faziam nada para mudar. Letra D. Nunca tiveram noção e estavam sempre duros? Nesta questão, como é que eram os seus pais? Se você não quiser responder, não tem problema. Pense o seguinte. Se seus pais eram de um jeito, tem uma frase de internet que o fruto não cai longe da árvore. É mais ou menos isso e vale a verdade para as finanças. Porque você vai reproduzir um comportamento dos seus pais. Pode ser que você repele aquele comportamento e faça o contrário. Pode ser que você faça igualzinho aos seus pais. E eu tenho coisas que eu faço igual ao meu pai. A letra D, 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 C, D. Beleza. Nunca tiveram, então. Olha que a grande maioria, infelizmente, dos nossos pais, inclusive assim, os meus também tiveram muitas dificuldades. Eu passei muitas dificuldades na infância. Sempre estavam duros. Não tinha noção. Minha mãe é muito poupadora. Ela não sabe multiplicar. Mas quer saber poupar e trabalhar, sabe para caramba. Então, vamos lá. Em relação à quantia de dinheiro que eu ganho. Agora é com você, hein? Responsabilidade aí. Letra A. Eu estou indo muito bem, prof, mas sempre almejo ganhar mais. Letra B. Encontro-me bem abaixo do que eu esperava estar a esta altura da minha vida. Letra C. Eu estou estagnado em um determinado nível. Letra D. Eu estou quase em apuros. Muito infeliz e não vejo muitas opções. Estão quase batendo os mil likes, hein, Rinaldo? Me ajuda, hein, Rinaldo? Vamos lá que vamos chegar a mil likes daqui a pouquinho. Em relação à quantidade de dinheiro que você ganha. Como que você está se vendo? Está legal. Precisa melhorar. Precisa se desenvolver na sua carreira. Aumentar a sua empregabilidade. Falar inglês. Aprender algo novo. Mudar de emprego. Empreender. Passar no concurso público. Está valendo. Você só tem que saber se é isso que você quer. O que você sabia te trouxe até aqui. Não vai te levar para frente, porque você vai precisar de algo mais. Segunda questão fica muito importante para você. Terceira questão. Quanto a fazer investimento? E a Tatian. Quanto a fazer investimento? Letra A. Eu tenho um plano de longo prazo ao qual revejo a cada cinco anos, prof. Eu deposito recursos em minha previdência privada todos os anos, ou todos os meses, todos os períodos. Investi em uma casa, mas não tenho outros investimentos. E casa não é investimento, mas tudo bem. Se for segundo, sim. Não tenho dinheiro suficiente para investir em algo. Então, isso é sobre você e os seus investimentos. Se você não fizer esta análise, do que vai adiantar eu te ensinar uma cação ao mercado? Do que vai adiantar eu te ensinar sobre qual a melhor janela para você poder fazer os seus investimentos? De nada. Porque vai precisar de algo a mais de você. E a quarta e última pergunta. Como você descreveria a sua inteligência financeira? Ampla, mas há muito o que aprender. Relativamente sólida para decisões do dia a dia, mas deficiente de maneira geral. Muito inocente, quase como eu estava lá no ensino médio. No ensino médio a gente não tem muita noção das coisas. A gente é muito iludido com tudo. E letra D, zero, nenhuma, nula. Como que está agora a sua inteligência financeira? Quando a gente olha para a inteligência, ela é um conjunto de habilidades desenvolvidas de uma maneira diligente. Para que você atinja o objetivo. Ter sucesso não significa ter muito dinheiro, caramba. Significa você atingir aquilo que você propôs a atingir. Entenda isso. Sucesso não é ter muito. É atingir aquilo que você planejou. Se você falou assim, eu quero ter 10 mil. E atingiu 10 mil, você atingiu o seu objetivo. Se você atingiu 5 mil, você está a 50% de atingir o seu objetivo de ter sucesso. De uma maneira ampla, sucesso, é você atingir o objetivo que você estava determinado em menos tempo. É isso que eu quero te ajudar. Só que hoje eu pintei de verde 4 ativos que você vai começar a estudar a partir de hoje. Se não, investe ainda. O primeiro deles é o tesouro, ou CDB, ou ativo de renda fixa pós-fixado. O outro que você vai estudar é um ativo de renda fixa, CDB, tesouro, IPCA, híbrido. Híbrido tem duas partes, fixa e variável. Estes, você vai estudar os carinhas que pagam juros. Do lado direito, do lado da renda variável, você vai estudar as ações boas pagadoras de dividendos e os fundos imobiliários. Prof, quer dizer que eu não posso estudar ETF pré-fixado, BDR, cripto e etc? Pode. Eu estou dizendo que agora nós estamos construindo a sua fase de viver de renda. Hoje, imagine que o seu padrão de vida seja de 3 mil reais. Então, o seu padrão de vida, 3 mil reais. Lá na frente, no futuro, no futuro, quanto será o seu padrão de vida? Vocês lembram do que eu mostrei para vocês, IPCA a cada 12 meses? Joga comigo na tela, por gentileza, a voz do bolso. Vamos ver se eu consigo trazer aqui algo muito, muito importante. A gente precisa entender isso aqui. Quando você está fazendo... Olha, quando você está fazendo um investimento... Olha que interessante. Você começou no dia de hoje, data zero. Decorridos um ano. Aqui é anual. Aqui é ano. Decorridos um ano. O que você precisa? Você precisa vir aqui e corrigir. Sabe por que eu recomendo que seja feito desta maneira? Porque você não consegue prever as inflações que virão para o futuro. Você só sabe que vai ter. Você não consegue controlar, é algo que você não consegue controlar. Você foca, mas não controla. Segundo ano. Esse valor aqui, vamos imaginar que você nasceu aqui depositando 100 por mês. Passou um ano, você... Vamos trocar de cor. Você vai depositar 110. Vamos imaginar que a inflação seja de 10%. Passou outro ano, próximo ano, você vai começar a depositar 121. Passou outro ano, você vai depositar 133,10. E assim por diante. O que é que isso está garantindo para você? Garante o poder de compra. O seu aporte também tem que crescer. Para que lá na frente, seu padrão de vida... Comigo na tela, joga na tela para mim. O que acontece? Quando você chega lá na frente, vamos imaginar que você queira um padrão de vida de 7 mil. Hoje você é jovem, talvez você não tenha filhos, não esteja casado. E lá na frente, no futuro, talvez você queira viver um padrão de vida de 7 mil. Talvez você escolha viver um padrão de vida também de 3 mil, não tem problema. Só estou dando um exemplo que lá na frente, o padrão de vida, ele tende a aumentar.